Mas vamos falar do decílio que aconteceu ontem, o decílio aqui em Presidente Dutra comemorando aí o dia da independência do Brasil Presidente Dutra realizou portanto o decílio, 27 de setembro esse ano o decílio aconteceu na avenida Tancredo Neves na avenida Tancredo Neves e contou com a participação de 23 escolas tanto pública como particular todas as escolas tinham lema e o tema desse ano foi Brasil, cenário público de todas as cores e a reportagem é do Paulo, confira Os alimentos produzidos no Brasil professores são longe em Iberlândia Iberlândia A comemoração do centésimo primeiro aniversário da independência do Brasil na cidade de Presidente Dutra foi marcada pelo desfile cívico das escolas públicas e particulares e este ano o decílio contou com o desfile da escola militar Várias pessoas foram à avenida Tancredo Neves para assistir aos desfiles e aproximadamente quase 5 mil alunos das instituições de ensino levaram para a avenida homenagens a data e projetos que são desenvolvidos em suas escolas Um palanque foi montado próximo ao Clube dos Jovens e várias autoridades marcaram presença ao evento entre eles o prefeito municipal de Presidente Dutra, Raimundo Daldiolá a primeira dama, Fabiana Carvalho o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador Ricardo Lucena e dos secretários municipais e convidados A Prefeitura de Presidente Dutra preparou uma programação especial em alusão ao dia da independência e o 7 de setembro desse ano teve um tema Brasil, cenário público e de todas as cores A organização do evento é uma parceria entre a Prefeitura de Presidente Dutra através da Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e as instituições de ensino e contou com o apoio da Guarda Municipal, Polícia Militar e do CTA, Centro Tático Aéreo O secretário Municipal de Educação, Fernando Sereno, falou sobre o desfile e que esse foi o desfile de sua despedida à frente da Secretaria Olha, é um momento marcante, histórico, lindo Realmente, hoje foi um desfile emocionante A gente viu alegria, a criatividade das escolas, dos alunos, dos pais se envolver, se engajar para que esse momento acontecesse da maneira como foi Dessa vez, na Avenida Secreto Neves Pegamos um grande trajeto onde a gente fez com esplendor esse momento acontecer O prefeito Raimundo Daudiola, através da Secretaria de Educação, de Cultura de todos os professores, diretores, de todas as escolas envolvidas realmente foi o momento que fechou com chave de ouro Porque é meu último desfile que realizo à frente da parte da educação porque vão me descompensar ano que vem para participar das eleições municipais Então, esses três anos, a gente deixa um legado de muita criatividade muita ideia colocada nas ruas mas, principalmente, a valorização do patriotismo, do civismo e da educação Os vereadores Frank Torres, do PCdoB e André Jardins, do PDT também prestigiaram o evento Um evento muito legal, onde as escolas, tanto municipais, públicas quanto as particulares, vêm aqui desfilar, trazer seus alunos A gente volta um pouquinho no tempo Me lembro lá nos anos 90 quando eu era criança, que desfilei pela Escola Cristã Evangélica como saudadinho E hoje está aqui trazendo a minha filha, trazendo a minha família para prestigiar, então, o saudosismo E esses eventos cívicos, essas datas cívicas são muito importantes para resgatar esse sentimento nacionalista nosso, de pátria, de Brasil que é muito importante a gente ter e passar isso para as crianças É um momento ímpar O momento das escolas vêm às ruas nesse momento cívico de muita representatividade para a nossa nação brasileira, que é o 7 de setembro Eu da condição de filho de educadora me sinto enormemente emocionado e parabenizo a Secretaria Municipal de Educação junto com o secretário Fernando Serena e todos os envolvidos em especial o prefeito Raimundinho Daudiolá com a sua primeira-dama Fabiana Carvalho que não mede nem esforço quando o assunto é o bem da nossa cidade Os desfiles de 7 de setembro são uma oportunidade para as escolas trabalhar em questões como ética, cidadania e símbolos pátrios Para o presidente da Câmara de Vereadores o vereador Ricardo Lucena é um prazer prestigiar esse momento cívico Estamos aqui desde cedo acompanhando o desfile de 7 de setembro um desfile muito bem organizado por Sinal pela Prefeitura, Secretaria de Educação Secretaria de Cultura, inclusive participei do desfile pela Colégio Gente Inocente no qual meu filho faz parte, meu filho estuda então muito bem organizado as escolas divididas 18 escolas desfilando milhares de pessoas nas ruas de Presidente Dutra então isso a gente comemora-se o dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil e Presidente Dutra comemora com todos os seus filhos, todos os seus cidadãos as famílias, nas ruas então um desfile muito bem organizado O secretário municipal de segurança pública, Biné Soares disse que o desfile ocorreu dentro da programação e que não houve ocorrências Olha, estamos muito satisfeitos com o resultado do desfile e o trabalho conjunto da Secretaria de Educação da Secretaria de Cultura do gabinete do prefeito Raimundinho da Audiolá e da nossa secretaria, que é a Secretaria Municipal Segurança Pública e Mobilidade Urbana e que conseguiram fazer esse desfile grandioso, bonito e claro sem poder esquecer das escolas, dos alunos, dos professores, dos coordenadores da Polícia Militar também, da Guarda Municipal eu quero fazer essa ressalva que estiveram aqui abrilhantando esse evento fazendo a segurança fazendo todo o cortejo e ajudando no trânsito para que a gente pudesse fluir com o desfile bonito, com o desfile grandioso com o desfile a cara que seja a cara da nossa cidade a cara de Presidente Dutra parabéns a todos os envolvidos Betânia Toi, Secretária Municipal de Cultura de Presidente Dutra disse que o desfile de 7 de setembro foi tudo dentro do esperado graças a Deus a gente conseguiu a tempo tem alguns percalços no período mas a gente tentou fazer o máximo possível as escolas contribuíram avançaram o que podiam seguraram o que podiam e graças a Deus terminamos com vitória As escolas apresentaram uma performance esse ano totalmente diferente foi dentro daquilo que vocês cobraram? Nós solicitamos a escola e eles realmente responderam com muito brilho com muita motivação muita criatividade nessa avenida essa é a palavra exata a gente sugeriu o tema e eles viajaram nesse tema e deram esse show lindo, belíssimo que a gente assistiu hoje O Prefeito Municipal de Presidente Dutra Raimundinho Daudiolá era só alegria com o ato cívico do 7 de setembro O que significa que nós estamos abertos para todos, a servir a todos Sempre eu optei pelo dia 7 de setembro comemorar que é uma boa vontade minha e uma alegria de comemorar essa data 7 de setembro O senhor está satisfeito com essa programação de hoje? A programação de hoje é essa é todo mundo na rua comemorando o 7 de setembro a independência do Brasil é o que é um motivo de alegria para todos foi um pedido nosso o governador do estado do Maranhão o Carlos Brandão atendeu e nós estamos seguindo unido a escola do município com a escola militar Muito bem e portanto o desfile de 7 de setembro em presidente Dutra parabéns a secretária Betânia da cultura ao secretário Fernando Seren da educação que você viu na entrevista que o Fernando irá se desincompatibilizar mas como ele falou na entrevista é a última que ele vai à frente da secretaria entendeu é por isso que ele falou na desincompatibilização viu como é seu menino pois é cadê meu amigo Zinaldo bote o Zinaldo aí bote o Zinaldinho aí para desfilar Zinaldinho está em casa acompanhando a gente né Zinaldo um abraço também ao olha aí olha aí o vereador aí meu patrão estava desfilando aí viu e aí o Ricardo Lucena também muito obrigado pelo carinho vereador Franklin Torres vereador Tom Santos também muito obrigado a vereadora Andréa do Jurandir lembrando que a sessão quinta-feira quinta-feira tem sessão na Câmara Municipal e aqui aproveitando aproveitando o gancho da fala do secretário de segurança pública e mobilidade né que é o Viné Soares agradecendo também ao povo de presidente Dutra porque foi pedido para que a moçada que tinha carro ao longo da avenida Tancredo Neves colocasse o carro na garagem para que o trânsito fluísse bacana né e deu certo tá o bom é que deu certo é com relação ao desfile de ontem né terminou por volta das 10h30